Vem pra cá, Ana Maria, vem pra cá, João, aproveita agora mesmo essa promoção Tem tomate, tem cebolante, churro e pimentão, tem caráter, a pendejada está na promoção Vem pra cá, Ana Maria, vem pra cá, João, aproveita agora mesmo essa promoção Tem caráter, a pendejada está na tira, tem bolinha, aproveita meu irmão Tem tomate, tem cebolante, churro e pimentão, tem a uva, a pendejada está na promoção Caxim, bólico também Tem cunhagem da festata Na promoção Tem para a Ana Maria Tem para a Roça e João Aproveita agora mesmo Essas e outras promoções Tem batata, mona lisa Tomate aqui também Tem coelho e tem orface E também mandiricão Aproveita agora mesmo Com essa promoção Pega aqui o teu carrinho Aproveite já Aceitamos os cartões E fiz o mar de cá Também tem o paletom E siga a Cé-Cé Tem para a Ana Maria Tem para a Roça e João Aproveita agora mesmo Essas e outras promoções Aqui tem o cadá Que está na promoção Tem batata, mona lisa Macaxeira aqui também Padre Tone, canta estata Na promoção Tem a Cicla, Tereza E o seu Natal se dá mais bom Vem-te embora Aproveita com você também É aqui no supermercado Abreu e Lima Eita Você que está assistindo Pelo Facebook No seu Cicla Você que ele ou come Não esqueça Supermercado Abreu e Lima Vem no centro de Abreu e Lima Vem pra cá Nesse Natal Porque aqui está Sinta e promoção Pra você Tem também o paletom E se na Cerecé Tem a uva Bem dozinha Pra você E o meu Vem pra cá A Ana Maria Vem pra cá E o João Vem Vem pra cá Vem pra cá